Até que ponto podemos inspirar vidas? Um dia eu quero chegar no nível da Rebeca, mas eu saio para as Olimpíadas. Ela representa uma grande ginasta que um dia eu posso chegar no nível dela. Até onde conseguimos sensibilizar alguém? Estava emocionada porque a Rebeca trouxe ouro para a gente. Eu sou uma menina que quero chegar lá onde a Rebeca, a Flávia, a Jade, a Lohane, a Júlia chegaram. Aí eu me esforço o máximo que eu consigo. Em 2024, o Brasil se consagrou o país da ginástica artística nos Jogos Olímpicos. E para dar continuidade em um futuro promissor para o nosso país, potenciais atletas começam o trabalho desde muito novinhas por aqui. É um longo caminho a percorrer. As meninas têm que começar muito cedo o esporte, porque nós precisamos desenvolver muito a coordenação motora, os aspectos motores de alinhamento do corpo, preparação física, balé. Então só aí a gente já está falando de uns quatro anos. Depois disso a gente começa o processo de lapidação do corpo delas e os trabalhos técnicos a serem desenvolvidos. Então, num decorrer de, no mínimo, oito anos para você conseguir construir uma ginasta olímpica. E a equipe do Serra Dourada Esporte sentiu na pele um pouquinho da dificuldade dessas ginastas. Sobe! Eu quero ver você subir! Olha aí o nosso Sinegra Domingão, tentando se equilibrar com seus 1,80m de altura. Já eu tive um pouco mais de facilidade, talvez pelo 1,52m no tamanho. Aí a Mariana Andrade, tem a Rebeca e tem a Mariana Andrade. E o que essas princesas têm em comum com a maior medalhista olímpica do Brasil é a força de vontade de ir além. Ver o grau de dificuldade, o grau de capacidade que as crianças podem alcançar, isso me encanta bastante. Saber lidar com tamanha responsabilidade tão cedo é desafiador. Mas as atletas da MS Ginástica Artística contam com a sorte grande. Em 2000, eu trabalhei diretamente com a Seleção Brasileira, do lado da Daiane do Santos, Daniela Hipólito, a geração de 2000, que foi a quinta melhor equipe do nosso país. No mundo inteiro, foi quando a ginástica teve a maior representatividade. Então, eu dedico a minha vida ao esporte. Nessa minha carreira, foram sete ginastas que chegaram às Olimpíadas, que treinaram comigo, iniciaram comigo. Para mim, assim, é um sonho muito grande, porque ele é um dos melhores treinadores do Brasil. Então, hoje, ver minha filha sendo olhada por ele, cuidada por ele, e, meu Deus do céu, isso é um sonho, assim, imenso. A verdade é que até aquela que inspira tantas pessoas também se sente realizada com o reconhecimento de alguém. Gente, a Beyoncé sabe quem eu sou, porque ela fez de uma final de individual geral e eu estava lá. Ela teve que conhecer a Rebeca, daí eu estou muito feliz. Tchau, 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 tchau.